Bom, esse painel, vocês podem ver que tem parte de gestão de ativos, o mundo digital, esse mundo todo que ele está vivendo, o mundo digital, nós temos o André, que é mais do setor elétrico, temos o Nilson, que poderia dizer que a Siemens Energy, ela cobre toda a parte mais elétrica e energética, e temos o Jorge também, que é da parte de gás natural, então nós estamos cobrindo aqui, de uma maneira simples, toda a parte energética do ponto de vista de gestão de ativos e esse mundo digital, essa avenida que se abre para a gente, das transformações e da incorporação das facilities digitais no nosso dia a dia. Eu vou começar o painel pedindo para que cada um se apresente um pouquinho, fale da sua empresa, das suas atividades, vou começar com o André, depois o Nilson, depois o Jorge, pois não, André? Bom dia a todos, eu sou o André, também sou cearense, por acaso, vim para o Rio de Janeiro para fazer IME, e trabalho no Cepel, no Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, há 23 anos, na área de tecnologia de gestão de ativos, diagnóstico, preditivo, da condição de ativos críticos para assegurar a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica. O Cepel, para quem não conhece, ele é um dos maiores centros de pesquisa em energia elétrica do mundo, nós ficamos no Rio de Janeiro e temos os laboratórios em alta tensão em Adrianópolis, que é um distrito de Nova Iguaçu, conta aí com aproximadamente 250 colaboradores, com um orçamento anual de aproximadamente 200 milhões, e ano que vem nós completamos 50 anos de existência. Então, é um centro de excelência, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e para aqueles que ainda não conhecem, estão todos convidados a nos conhecer na nossa sede, teremos muito prazer e dá orgulho realmente da gente conhecer o que a gente tem em termos de desenvolvimento tecnológico. Obrigado. Obrigado, André. Nilson, então você podia falar sobre você e sobre a Siemens Energy, né? Pessoal, bom dia. Eu sou o Nilson Almada, eu trabalho na Siemens Energy há 22 anos, eu brinco que eu sou praticamente um ativo da empresa, só estou esperando eles me tatuarem o código de barras aqui para ter o controle, né? E para quem não conhece, a Siemens Energy hoje, ela é responsável pela produção de soluções de toda a cadeia de energia. Então, desde a geração da fabricação de turbinas a gás, turbinas a vapor, turbinas eólicas junto com a Siemens Gamesa, toda a parte de transmissão e distribuição de energia. Além disso, nós, a Siemens Energy hoje, a gente tem um foco muito, a gente está olhando com um olhar muito mais no detalhe para o tema de descarbonização. Então, hoje, nós temos áreas de focos de atuação dentro da empresa, onde a gente olha desenvolvimento de novos produtos para recuperação de calor. Nós já fabricamos eletrolizadores para produção de hidrogênio, mas também a gente olha, poxa, como é que a gente vai armazenar e transportar esse hidrogênio? Então, todas essas soluções, essas inovações disruptivas, hoje nós temos esse olhar. E também temos um olhar para a digitalização. Nós temos uma área, foco de digitalização dentro da empresa e, além disso, uma outra área que olha para inovações disruptivas para o tema de digitalização. Ok? Obrigado, Nilson. Jorge, falar sobre TBG. Ok, bom dia, pessoal. Meu nome é Jorge Kleber. Sou líder de transformação digital e inovação da TBG. Para quem não conhece, a TBG é a transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, uma empresa controlada pela Petrobras. Quero dizer que eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa, trabalho 17 anos lá. E a gente, o Gasoduto Bolívia Brasil, ele passa por cinco estados brasileiros, Mato Grosso do Sul, São Paulo, os três estados do Sul. Eu lidero frente como inteligência artificial, analytics, digitalização da planta, que a gente vai falar muito aqui de gestão de ativos. O assunto do momento, inteligência artificial, não poderia ter um detalhamento maior. Um trabalho muito forte com o uso de drones, com inteligência artificial, praticamente inédito na América Latina do jeito que a gente vem fazendo. A parte de digitalização 3D da planta. Enfim, a gente vai ter um detalhamento maior aqui. Um trabalho muito grande também de aproximação com startups, trabalho de inovação aberta. Inclusive, já fizemos um trabalho com a Saí do Papel, a quem eu agradeço pelo convite para estar aqui participando desse Tainel. E vamos adiante, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Então, feita essa apresentação, a gente tem um objetivo de ter uma certa informalidade aqui, tem um roteiro preparado, mas a gente pode fugir um pouquinho desse roteiro. Mas eu queria, a primeira parte do nosso painel, eu queria dizer o seguinte, quando vocês acordam de manhã e abrem a janela dos seus quartos, o que vocês já vêm de dentro, aquilo que vocês já têm? O que vocês olham para fora nesse mundo digital e falam, os próximos passos são esses. Minhas apostas no curto e médio prazo seriam essas. Então, eu queria que vocês falassem, né? O que está para dentro, o que está para fora dessa janela, desse mundo digital que se abre. Eu vou começar pela ordem inversa, então, já que a gente começou por aqui. Eu vou começar pelo Jorge. Bom, a gente aqui, vou falar primeiro o que a gente tem feito recentemente, mas vou trazer um pouco para trás, né? A TBG alopeia no mercado de transporte de gás natural, que foi um mercado que, ali, com alta de 2019, sofreu uma mudança, né? O modelo de transporte de gás funcionava no modelo postal e passou a funcionar no modelo de entrada e saída. A gente tinha somente um cliente, durante 20 anos, que era Petrobras, e com esse novo modelo passou a ter a possibilidade de múltiplos clientes. Então, a gente construiu uma plataforma de comercialização de gás natural e, posteriormente, a TAG e a NTS, que são as outras duas transportadoras de gás, também ingressaram nessa plataforma. Começou como e-commerce e, posteriormente, passou a ser um marketplace e a gente vem tendo evoluções contínuas nessa plataforma. E o que a gente vê de futuro, né? Agora, a gente vem falando sobre essa plataforma, especificamente, ter uma integração maior, com o mercado, com os agentes de mercado, falando sobre o futuro que a gente tem de outras tecnologias, né? A parte de drones com inteligência artificial, que é um trabalho forte que a gente está fazendo. A gente fez um primeiro trabalho de 10 quilômetros na região de Indaiatuba, em São Paulo. Foi um piloto de muito sucesso. Depois, posteriormente, a gente fez um trabalho de 120 quilômetros, Paulina e São Carlos. Aplicamos inteligência artificial para detectar, por exemplo, os marcos quilométricos, incêndios, né? E diversos itens que são importantes para uma inspeção de ativos na faixa do duto. E isso era feito antigamente manualmente. Era um trabalho mais demorado e agora é feito de uma forma bem maior. E agora, a nossa visão de futuro, respondendo a pergunta, é a gente fazer isso ao longo do duto inteiro. É um trabalho que está quase saindo, né? São 2.593 quilômetros o gasoduto que a TBG opera. É muita coisa, né? Atravessa o Brasil inteiro, né? Passa por mais de 50% do PIB brasileiro. Então, a gente está com esse trabalho forte dos drones. E também tem a questão da digitalização 3D, que é uma tecnologia chamada BIM, que alguns aqui vão conhecer, chamada Build Information Modeling, onde você faz a digitalização da planta em 3D. Você leva câmeras em tripé, chamado Laser Scam 3D, as plantas operacionais geram um modelo 3D, importa para um AutoCAD ou algum outro software similar. E você consegue gerar uma réplica de gêmeos digitais. E ali você consegue fazer a sua gestão remota de forma mais inteligente, mais assertiva. O pessoal que é mais de engenharia conhece dutos. Quando você tem interferência, que é um duto em cima do outro no projeto, em 2D, você não consegue enxergar. Em 3D, com várias perspectivas, você consegue detectar uma interferência, que é um problema grave em um projeto de engenharia. Então, esse é um trabalho também em resposta também à sua pergunta de visão de futuro, que a gente está acelerando, fazendo o scale-up desse projeto, para avançar para uma planta grande em Paulinha, de ter conexão, não só da digitalização, como ter conexão com realidade aumentada e realidade virtual. Então, você pode, remotamente, da sua casa ou do seu trabalho, visualizar a planta 3D. No nosso caso, são estações de compressão, são pontos de entrega de gás natural. Você pode fazer uma manutenção ali, auxiliar alguém que está remoto, ou até mesmo, localmente, você liga o seu tablet, ou com óculos de realidade aumentada, por exemplo, o Hololens da Microsoft, mas poderia ser um outro, e você, localmente, tem uma visão quase que raio-x do que você está vendo ali na sua frente. Então, isso aí você está falando de treinamento para novos colaboradores, treinamento até para colaboradores que ficam, às vezes, muito no escritório, mas que não têm a visão do dia a dia. Então, é um ganho, sem falar em redução de custos, é uma visita virtual, às vezes. Aqui, por exemplo, na Rio Pipeline, por exemplo, a gente montou um stand e você conseguia fazer uma visita virtual ao gasoduto inteiro. Nesse caso, através dos óculos de realidade virtual, são tecnologias também que a gente vem trabalhando muito, tanto a realidade virtual, como a realidade aumentada. É isso. Obrigado, Jorge. Aí, Nilson, você que está numa visão de eletricidade e de gás, de uma maneira geral, quando você abre a sua veneziana de manhã, o que você vê para dentro e o que você vê para fora? Dá para trazer alguns exemplos daqui do que a gente já tem feito. Um exemplo, por exemplo, nós fabricamos banco de capacitores de potência. Então, vocês imaginam esses fósseis de iluminação que a gente tem. Você tem transformador, você tem capacitores ali, e esses fósseis muitas vezes são instalados em regiões bem remotas. Nós temos uma iniciativa hoje de colocar a digitalização dentro desse banco de capacitor, colocar alguns sensores para o seu monitoramento. Isso vai facilitar a manutenção e evitar também alguma queda de energia ali. E não só colocar o sensor. O nosso próximo passo nisso é imputar uma inteligência para que a gente comece a monitorar, realmente entender o comportamento daquele equipamento em funcionamento. Um outro exemplo que eu posso trazer também é a utilização de gêmeos digitais, que é você ter dentro do seu computador uma simulação do equipamento real que você tem. Temos um projeto de um gêmeo digital, não de um produto nosso, mas de um produto que acompanha um outro produto, que é uma caldeira de recuperação, que é um gerador de vapor, geralmente usado em plantas de papel e celulose, óleo e gás, açúcar e álcool, onde nós temos um gêmeo digital ali que vai entender todo o comportamento daquele equipamento. E vai ajudar, por exemplo, a fazer uma predição de vazamento, de oxidação do próprio equipamento. Eu acho que são dois exemplos bem legais que dá para trazer. Nós também temos um centro de operação remoto de plantas de energia, geração de energia renovável, de eólicas, que fica dentro do nosso site de Jundiaí, onde a gente também coloca de inteligência artificial ali para fazer o monitoramento dessa substação, dessa planta, tá? Obrigado, Nilson. Aí, André, muita coisa que o CPL... Eu acompanho um pouquinho mais próximo do CPL, mas vocês estão fazendo muita coisa. Explica para a gente essa avenida toda aí. Falando um pouquinho de setor elétrico, com uma visão de futuro, é importante a gente perceber que o setor de energia elétrica é um setor em transformação e que recai sobre o setor de energia elétrica com uma responsabilidade muito grande. Se falam em três tendências, três Ds do setor elétrico. O setor elétrico, ele passa pela tendência de descentralização com todas as renováveis, pelo D, da descarbonização, que é uma necessidade, está nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, e passa também pelo D da digitalização. Lembrando que a tecnologia está disponível. Hoje a gente olha e é fascinante ver os avanços que a gente tem em termos de... Podemos citar toda a parte de IoT, Internet das Coisas, inclusive Internet das Coisas industrial, toda a parte de Data Lake, de processamento e armazenamento em nuvem, Data Analytics, os Digital Twins, a parte toda, inclusive, de manufatura aditiva, que é uma consequência de você ter a digitalização dos seus ativos, e a inteligência artificial como uma ferramenta poderosíssima para a tomada de decisão. Mas essas invenções, elas não se tornam inovação até que elas sejam integradas aos processos nas empresas e que tragam, passem a agregar valor para as companhias. E nesse sentido, não é uma peculiaridade do Brasil, mas no mundo inteiro, onde o setor elétrico ainda trabalha com tecnologias que, por serem muito robustas, elas têm uma inércia para a transformação. se você parar para pensar, o transformador, a linha de transmissão e o gerador, eles são essencialmente os mesmos há mais de 100 anos. Isso não acontece em outra indústria. É uma tecnologia muito robusta. Mas a necessidade da digitalização para trazer mais eficiência, sobretudo nesse tema aqui que é gestão de ativos, ela se impõe. Então, nós temos aqui uma possibilidade muito grande de agregar valor nesse sentido da digitalização dos processos para a gestão de ativos, do monitoramento da condição e do processamento dessas informações para que a gente possa trazer uma maior confiabilidade para os ativos e para o serviço que, diga-se de passagem, é um serviço essencial. Um serviço que não só tem as suas implicações econômicas, mas tem implicações ambientais e sociais muito grandes. Então, o serviço de fornecimento, de produção e de fornecimento de energia elétrica, ele não pode faltar. A gente tem que assegurar isso até por uma responsabilidade social do nosso negócio. Então, essa visão... Obrigado, André. Não sei se vocês querem comentar, mas eu queria ver o seguinte, se a gente poderia... se vocês poderiam mencionar um case de sucesso, se vocês conseguiriam... se conseguissem traduzir como é que era antes e depois que vocês fizeram alguma implementação, quais foram esses benefícios que foram oferidos? Se eles puderem falar. Começaria pelo Nilson, depois o André, depois o Jorge. Eu acho que só concordando com o André, os equipamentos, esses equipamentos que a gente está comentando hoje, eu enxergo que eles vão ser commodities daqui a um tempo. acho que o grande valor agregado que vai estar nesses produtos vai ser a inteligência que a gente vai colocar ali dentro, principalmente com monitoramento. E aí, com esse monitoramento, você também vai conseguir reduzir a sua emissão de carbono, dependendo do produto que você está trabalhando, e vai ajudar no próprio design desse produto para novos projetos. Eu acho que um case de sucesso que eu posso trazer, eu acho que é esse do banco de capacitores que eu comentei, porque, de novo, além da gente colocar essa inteligência, o que vai acontecer? Eu vou evitar paradas desse equipamento, então eu vou deixar meu cliente mais feliz, eu vou, de uma certa forma, pegar todos esses dados analisados e entender o meu projeto lá atrás, como é que eu desenvolvi esse produto. E isso vai me ajudar a fazer equipamentos mais eficazes, mais baratos também, e dependendo, de novo, do equipamento, isso vai me ajudar num processo de descarbonização. Vou dar um outro exemplo rapidinho. uma turbina que você usa para gerar energia, né? A turbina, ela é um equipamento que ela trabalha com 5 mil variáveis, sei lá. A partir do momento que eu começo a monitorar, a entender os dados desse equipamento em operação, eu vou conseguir trabalhar com ele na melhor carga possível. Com isso, eu vou consumir menos combustível numa caldeira, por exemplo, ou numa turbina a gás, na própria turbina, e eu vou estar emitindo menos CO2. Então, eu tenho um ganho, não só no aspecto de eficiência do equipamento, mas também no aspecto ambiental. Obrigado, Nússia. André, depois do Jorge. Bom, no departamento, no Cepel, através dessa área de tecnologia e gestão de ativos, nós desenvolvemos uma série de produtos e soluções voltadas para a confiabilidade de ativos. Esses produtos, eles se integram no sentido de fazer o monitoramento da condição, o diagnóstico preditivo e a produção de informação como subsídio para a tomada de decisão. Eu gostaria de citar aqui o sistema Gama, Soma, que é um sistema de monitoramento da condição responsável pelo monitoramento de geradores e ativos nobres, ativos críticos da transmissão. Esse sistema, ele foi implantado piloto na Itaipu. Ele é responsável pelo monitoramento das 20 unidades geradoras de Itaipu. faz uma aquisição de dados massiva com IoT, um armazenamento, uma persistência desses dados. Tem toda uma tecnologia de digital twins para navegação, gestão do conhecimento e um sistema de inteligência artificial voltado para o diagnóstico. Esse sistema, que foi construído por nós e projetado para atender aos ativos mais nobres do setor elétrico, que são geradores, ele foi expandido recentemente, no ano passado, um projeto piloto na Eletrobras para transformadores críticos em várias áreas, em várias localidades do Brasil. Esse projeto, ele foi desenvolvido em parceria com o C4IR, que é o Centro para a Quarta Revolução Industrial. É um órgão, né, ligado ao Fórum Econômico Mundial, do qual o Eletrobras é fundador e o Cepel é um colaborador ativo. Então, nós implementamos, né, essa tecnologia de IoT voltada, né, para... IoT, inteligência artificial, voltada para diagnóstico de transformadores de potência e, com isso, a gente eleva a confiabilidade desses ativos críticos a ponto da gente conseguir prever e antecipar, e não só antecipar, mas evitar, através de decisões, de planejamento de manutenção, casos como aquele que aconteceu, o trágico, né, apagão, que ocorreu no Amapá em plena pandemia, né, em que o Estado ficou mais de 20 dias no escuro, sem energia elétrica, né, e voltando a toda a importância capital desse fornecimento, né, por conta de uma falha em um ativo crítico, né. Então, essa tecnologia que foi desenvolvida pelo Cepel e vem sendo, né, aplicada no setor elétrico brasileiro, na Eletrobras e em outras empresas, eu diria que é um dos cases de maior sucesso e mais emblemáticos, porque você, aumentando a confiabilidade, você traz um retorno inclusive econômico financeiro para a empresa, mas também você traz intangíveis, né, muito relevantes, muito expressivos no sentido de aumentar a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia elétrica para a sociedade. Obrigado. Jorge, você quer mencionar algum benefício, algum case aí que você considera, assim, campeão? Sim, na verdade, assim, o caso dos drones com inteligência artificial seria o case mais forte que a gente tem, mas acho que eu já explorei bastante aqui. Então eu vou trazer um segundo caso, tá? Na pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas com comorbidade não podiam se deslocar até as nossas unidades operacionais, né? E a TBG, assim como a maioria das empresas de energia, estão no campo, né? Então são cidades no interior do Bato Grosso do Sul, no interior do São Paulo e muitas coisas têm que ser feitas localmente. E a gente prospectou uma tecnologia que deu muito certo, né? Eu falei aqui antes de realidade aumentada, falei de realidade virtual, mas agora eu vou falar de realidade assistida, tá? A gente procurou e encontrou no mercado, na verdade, nos Estados Unidos, o primeiro óculos do mundo à prova de explosão intrinsecamente seguro. Por que isso é importante? Porque as unidades de petróleo e gás têm problemas de vazamento de gás, estão propensas a explosões. para você entrar naquela área que a gente chama de classificada, tem até uma faixa amarela para delimitar quando você entra na área classificada, você tem que entrar com esse óculos. E o que esse óculos faz de diferente? A pessoa remotamente, via Microsoft Teams, você na sua casa no Rio de Janeiro, São Paulo, em qualquer lugar, a pessoa estando remotamente, por exemplo, em Paulínia, em nossas instalações, veste esse óculos, esse óculos tem um Microsoft Teams instalado dela, a pessoa ao vivo, lá de Paulínia, transmite, faz uma reunião do Teams filmando, por exemplo, estou filmando agora aqui uma turbina em Paulínia, aí uma pessoa remota que tem um problema de saúde ou por algum motivo não quer ir, não pode, está vendo ali, ah, não mexe na válvula tal, vai filmando, ah, espera aí, vou te mandar um manual por PDF, manda pelo Teams, a pessoa no Oculus, abrir PDF, abre o PDF, lê o manual, a turbina da Solar Turbines, por exemplo, abre, entende, ah, espera aí, preciso que você me explique melhor, ah, espera aí, vou circular o botão que você tem que apertar, aperta, então, é uma realidade assistida, é uma comunicação em tempo real, coisas importantes, essa sessão do Teams pode ser gravada, isso pode ser usado depois para transição de conhecimento, né, se você tem pessoas se aposentando na sua empresa, aquilo vai para a sua base de conhecimento, segurança operacional, redução de custo de viagens, então, assim, foi uma solução que deu muito certo para a gente e com esse grande diferencial de sentença que é muito seguro e a prova de explosão, e a maioria dos óculos, né, de realidade aumentada assistida a qualquer outra realidade, não são porque não precisam, eles são usados aqui em exposições ou em escritórios, mas tem óculos específicos que são para áreas industriais, mas com o diferencial de ter o Microsoft Teams instalado nele, ter uma câmera e conseguir interagir com qualquer pessoa usando o Microsoft Teams em qualquer outro lugar, pode-se usar Zoom ou outros softwares também, no nosso caso, a gente usa o Teams, então, isso foi um ganho, assim, gigantesco durante a pandemia, mas que a gente continua aproveitando, né, uma vez, precisou de uma seguradora e precisava visitar uma instalação nossa, não, não precisa viajar até lá, nosso técnico vai vestir os óculos, que a gente chama de óculos inteligentes, ele vai vestir os óculos, a gente vai marcar a reunião, ele vai entrar, o que você quer ver? Ah, não, eu quero ver o aquecedor, eu quero ver o scrub, ah, não, agora eu quero ver a turbina, agora eu quero ver o gerador, já estou vendo, já estou vendo, a seguradora falou, já estou satisfeito, eu já consigo fazer a contação para vocês, não precisou viajar, né, uma reunião lá com a nossa alta gestão também, algumas vezes, já aconteceu, você consegue entrar numa estação de compressão de gás natural? Consigo, agendou com o nosso técnico, botou os óculos, apresentou tudo, mas era na área classificada, que é a primeira pergunta, é importante, era na área classificada, e deu tudo certo, então, é um case, assim, de bastante sucesso, que teve muita repercussão no mercado. Pô, Jorge, excelente, eu acho que a gente tem um mundo, um mundo realmente, eu queria perguntar para vocês, não sei se vocês querem comentar entre vocês, mas eu queria propor também o seguinte, e esse evento todo aqui, tem muito a ver com as startups e com a inovação aberta, né? Como é que vocês veem, existem algumas áreas prioritárias em que as startups poderiam dar uma contribuição maior, ou seria em todas as áreas, aonde que vocês acham que poderia ter uma locação ótima de recursos, ou não tem isso? Mas é com o Jorge, depois o Nilson, depois o André. Então, assim, essa sua pergunta é importante, porque me traz aqui uma fala que eu já queria colocar aqui, toda a inovação, transformação digital, tecnologia, que a gente traz, é sempre alinhado com o planejamento estratégico da companhia, é sempre alinhada com alguma dor que algum cliente faz, traz para a gente, a gente não faz tecnologia por tecnologia, a gente conversa com as áreas e vai entendendo onde tem gaps, onde tem oportunidades, mas nunca dizendo, ah, não, a inteligência é oficial, não, tem esse problema, aí vamos ver, não, esse problema aqui, isso aqui se encaixa com inteligência artificial, com analytics, e aí entra a sua pergunta, o que é que se casa aqui com startup? Porque tem coisa, de repente, que não é melhor fazer uma parceria com a Big Tech, né? Com startup, o que a gente tem feito ao longo dos anos? Algumas ações voltadas para otimização da operação do gasoduto, uma parte também de otimização de inovação na área comercial, a gente tem feito bastante, algumas ações junto à área de integridade do tudo, também tem, a gente tem avançado muito, mas o mais importante é esse raciocínio, porque a tecnologia é o final, né? Você tem que entender ali o que você precisa e abrindo um parênteses sobre a inteligência artificial, que é o assunto do momento, que a gente se deparou, que está sendo muito questionado, a primeira coisa é ter os dados estruturados, organizados, o seu processo organizado, né? Então, mesmo já tendo o problema, tendo a oportunidade de planejamento estratégico, se você não tiver as informações estruturadas, organizadas, os dados, para você poder trabalhar, isso é fazer um analítico, inteligência artificial, machine learning, no caso dos drones, por exemplo, que a gente usa a tecnologia de visão computacional combinada com machine learning, deep learning, né? Ou seja qualquer dado, você quer, por exemplo, otimizar dados que estão no SAP ou em qualquer plataforma, se os dados não estão de forma estruturada, você não consegue fazer um trabalho de analítico, muito menos de inteligência artificial. Então, o passo antes disso tudo é você ter os seus dados organizados. Obrigado, Jorge. Nilson, vocês têm também experiências com empresas menores, com parceiros, com startups? Podia falar um pouquinho? Sim. Eu acho que, bem, quando a gente fala de inovação, inovação ninguém faz sozinho, né? Então, não dá para você ficar fechado dentro do seu quarto achando que vai fazer inovação. levando isso para a empresa, a gente tem que trabalhar com esse ecossistema, a gente tem que olhar os parceiros que podem nos ajudar a desenvolver um pedaço do que a gente está querendo atingir, né? Eu brinco dentro da empresa que a gente tem um elefante e a gente tem que fatiar ele em pequenos bifes. E esse bife, ou cada bife desse, a gente tem que direcionar para alguém que tem uma eficiência, uma eficácia maior que pode nos ajudar. E aí entram as startups, né? Principalmente num tema focado de digitalização que essa tecnologia muda muito rápido, né? Talvez o que algoritmos que estão sendo desenvolvidos hoje daqui a um ano vão ser obsoletos, né? E a empresa, ela é um elefante, né? Falo muito da minha empresa, ela é uma empresa grande. Então, às vezes, para ela dar um passo, mesmo tendo áreas dedicadas a isso, tem toda uma burocracia ou tem toda uma inércia que precisa ser vencida. E aí que entram as startups, porque geralmente são essas empresas que vêm do mundo acadêmico, que também é super importante para a gente e que podem nos ajudar a ter essas soluções mais assertivas. A gente tem um caso de sucesso que aí foi para a digitalização de um processo nosso, de uma das nossas fábricas, que a gente contratou uma startup que nos ajudou a desenvolver todo um processo de digitalização do processo de fabricação de um dos nossos produtos. E assim, foi muito mais rápido. Eu falo que só não foi mais rápido pela culpa da própria empresa, pelos nossos processos que a gente tem, mas pela startup rodou super rápido. Obrigado, Nils. André, quer comentar uma coisa? Bom, dentro daquela visão de que a tecnologia disruptiva, para ela se tornar inovação, ela tem que ser aplicada, essa transposição para o processo da empresa, para a agregação de valor, ela necessita desse ecossistema. É necessário. Hoje em dia, ninguém faz ela sozinho. Então, o valor está sobretudo nessa rede colaborativa e nesse sentido a inovação aberta ela é essencial. Isso é muito importante. que eu diria, pegando um gancho com o que o Jorge falou, existe, se existe, para usar o anglicismo, um low hanging fruit, o maior gradiente de benefício que se pode alcançar nesse sentido é justamente na agregação dos dados, em trazer os dados das diversas fontes, porque hoje em dia, no sistema elétrico e nas indústrias você tem sistemas de aquisição de dados e controle supervisório, você tem sistemas e tecnologias de monitoramento de ativos e gestão e sistemas inclusive ERP. Esses dados muitas vezes estão ainda dissociados, estão em locais diferentes e trazer isso para uma base comum onde você possa investigar e transformar um dado bruto em uma informação para tomada de decisão, isso é uma tecnologia acessível, mas é um passo que muitas vezes ainda tarda em ser tomado, porque necessita de um esforço para vencer um inércio de processos que já vem acontecendo de uma determinada forma há muito tempo. Então, eu diria que sim, é essencial essa parceria da indústria no setor elétrico, no setor de energia com startups para que a gente possa acelerar essa integração das tecnologias no sentido da produção de valor nas nossas empresas. Isso é super importante, vocês estão falando, a questão da governança de dados, os dados hoje estão em vários lugares e como é que você junta isso de uma maneira harmônica? Nós estamos chegando já para, eu queria fazer as observações finais, queria fazer uma pergunta e vocês fazem as considerações finais, a empresa do futuro ela vai ser melhor que a empresa do passado? E eu queria também que vocês falassem do tipo de emprego, do tipo de qualificação que as pessoas vão ter que ter para, quando a gente abre essa veneziana e ver essa avenida longa aí, como é que a empresa do futuro se relaciona à empresa do passado? A gente vai poder ter hierarquias muito rígidas, vai ter que ter alguma flexibilidade organizacional maior e os empregos e a qualificação do pessoal jovem que vai precisar para essas empresas do futuro. André, Nilson e Jorge. Bom, eu não tenho a menor dúvida de que o setor de energia elétrica, ele vai corresponder a esse anseio que a sociedade coloca a essas expectativas, né, de fornecer uma energia limpa, uma energia de qualidade, uma energia com responsabilidade social. Para isso, é necessário que não somente, né, a tecnologia seja, né, introduzida nos nossos processos hoje, atualmente, mas é necessário também uma capacitação dos quadros e é necessário uma transformação cultural, que passa a ser inclusive o motor dessa mudança. Nesse sentido, é importante dizer o seguinte, hoje se fala muito, né, o debate em torno da inteligência artificial é muito grande, eu particularmente não acredito que uma tecnologia vá substituir a expertise, mas eu creio sim que uma tecnologia como IA, como IoT, sobretudo inteligência artificial, ela vai se tornar uma ferramenta muitíssimo útil para tomada de decisão no futuro, uma ferramenta que vai ser utilizada por profissionais capacitados e com uma nova cultura de trabalho, uma cultura que a gente também vê que faz parte dessa transformação pelas nossas, pelas novas exigências até sociais que a gente vem se deparando diariamente, uma exigência de trabalhar com mais qualidade de vida, uma exigência de produzir energia limpa para pensar num futuro sustentável, uma energia de se preocupar com as questões sociais que estão implicadas em todo aquele processo de trabalho. Então, nesse sentido, eu vejo com muito bons olhos e, sobretudo, a incorporação das novas tecnologias, da digitalização, ela vai produzir uma energia cada vez mais, um setor elétrico, um sistema elétrico cada vez mais confiável, cada vez mais robusto no sentido de atender essas demandas da sociedade. Obrigado, André. Nilson? Eu acho que a empresa do futuro, principalmente quando a gente fala do setor elétrico, ela, com certeza, vai precisar da digitalização. A digitalização, ela é fundamental para esse processo. Vamos imaginar que hoje a gente tem fontes geradoras de energia das mais diversas possíveis, né? Eólica, solar, própria geração por combustível fóssil, como é que a gente integra isso, como é que a gente integra isso numa rede inteligente que seja robusta e eficaz? Lembrando também que daqui a pouco eu vou estar produzindo energia na minha casa, que eu vou estar usando, que eu vou estar vendendo, que eu vou estar consumindo de outro lugar, como é que a gente integra tudo isso de uma forma que não vamos ter apagão e que, além disso, a gente vai estar contribuindo com a descarbonização, porque são assuntos que não andam sozinhos, né? Então a gente tem que integrar tudo isso. E eu enxergo que a digitalização é fundamental para esse processo, né? Falando de profissões do futuro, né? Os jovens que estão entrando hoje, eu acho que gestão de dados é imprescindível. Eu acho que qualquer curso que você vai ter hoje de engenharia, até mesmo de medicina, você vai precisar ter conhecimento em gestão de dados, né? Essas profissões ainda vão existir, talvez num formato um pouco diferente, até mesmo quando a gente olha para a digitalização, eu vejo alguns estudos focados, por exemplo, em sistemas híbridos, né? Então eu vou fazer um estudo de um equipamento, ou, seja de um equipamento ou de um sistema. Se eu só usar os dados, talvez eu não tenha dados suficientes ainda, eu tenho que combinar com as equações daquele sistema. Então eu tenho que aprender a mexer com isso. E aí no curso de engenharia isso tem que estar colocado. Então eu acho que a profissão do futuro, eu não vou ser mais só um engenheiro, até um advogado, eu tenho que entender dessa tratativa de análise de dados. Perfeito a colocação, Nilson. Jorge? Minha visão, né, de futuro, né? Dizem, futuro ele é verde e digital. Então assim, falando sobre a parte verde, falando de algumas coisas, né? A gente vem descarbonizando nossas operações. Tem algumas ações que estão sendo feitas, por exemplo, eletrificação das nossas estações de compressão, em vez de usar combustão. Para quem está começando a carreira ou quem está pensando no futuro, eu pensaria nessas tecnologias digitais, mas eu vejo que talvez já seja o presente, que não é o futuro, não. Porque já está aí agora. Você vê que os aplicativos que a gente tem no nosso celular, quando você vê, já está sugerindo as coisas para a gente. Então, para mim, já é meio que o presente. Futuro, talvez seja algo que eu nem consigo tão avançar, porque já está avançado assim, demais, né? Já está muito em relação ao que a gente via, né? Uma preocupação, né, que eu vejo, né, que acho que é um tema antigo e que eu acho que vai ter sempre é a parte de segurança cibernética, privacidade de dados. porque quando a gente fala de IoT, por exemplo, o sensor de IoT, um beacon, ele é pequenininho, ele mal cabe um sistema operacional ali, né? Então, como é que eu vou proteger essa infraestrutura? É a nuvem em volta? Se alguém conectar localmente, né? Então, talvez isso seja um tema aí, se eu estivesse começando a faculdade hoje, eu ia estudar isso, porque está faltando gente de segurança cibernética e privacidade de mercados, né? E aí entra Privacy and Ethics. Então, esse é um tema bom para quem está começando agora, né? Claro que inteligência artificial está muito bem, acho que é um caminho muito bom a seguir, a parte de dados, né? Lembro de uma reunião há seis meses atrás, chegou uma pessoa na sala, prazer, eu sou cientista de dados. Aí eu olhei, caramba, a produção é o cientista de dados. É contratado como cientista, ele só faz isso. Ele é o cientista de dados, né? Então, mas tudo isso acaba, para mim, é muito essa questão da segurança cibernética, né? Tem aeroportos sendo parados, porque agora é tudo digital, né? Então, assim, não adianta tudo muito bonito, tudo muito avançado, se alguém consegue te controlar e consegue parar a sua operação. Então, tem que ter redundância de várias nuvens em vários países, enfim, acho que essa área aí é uma área que sempre foi promissora e vai continuar a ser. Só que como o mundo muda muito e as formas de abordagem as tecnologias, vai ter que se preocupar com a segurança cibernética, com o Privacy and Ethics, de acordo com a tecnologia do momento, porque a cada seis meses muda tudo, né? O chat já é PT, agora tem o Batman, daqui a pouco já é outra coisa. Então, acho que aí é essa a minha contribuição. Obrigado. Nós estamos com o tempo mais ou menos estourado, eu não vou, pela organização, eu não teria, eu não teria perguntas para a plateia, vocês podem mandar. Vem, Gabriela, a gente não tem mais tempo, não, né? Não tem mais tempo, desculpe, desculpe, a gente pode conversar pessoalmente. Eu acho que é uma convergência de opiniões nítida aqui entre os três palestrantes de configurações de empresas um pouquinho diferentes, há uma concordância total que mostra o sucesso desse painel. Eu parabenizo vocês três pelas contribuições, acho que vocês colocaram uns pontos aí, preocupações também, preocupações que a gente precisa ter. E eu queria parabenizar e agradecer a organização, o Mandarino, o Alinho e a Gabi, por esse painel e pediria uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Obrigado.